As citocinas são substâncias que são produzidas nas nossas células que servem como sinalizadores, ou seja, como se fossem mensagens que as células imitem umas para as outras. Quando essas citocinas se conectam com as células receptoras, elas geram um sinal intracelular através de uma ativação nuclear e ocorre a transcrição de proteínas através desse estímulo, que é um estímulo intracelular. Cito é célula, sina é movimento, cinese. Então, essas citocinas agem principalmente nas células de defesa do nosso corpo, que vão estar relacionadas ao mecanismo da inflamação e da defesa celular. Então, os macrófagos, os linfócitos, todas essas células se comunicam por meio de citocinas. E esse estímulo, então, é liberado através de vesículas e essas vesículas, então, liberam as citocinas do sangue, que ao chegar em outras células, se ligam aos receptores, levando a uma ativação gênica, que em geral ocorre a produção de uma proteína.